Informação Arquivística Introdução A Informação Arquivística representa o meio de transmitir a herança cultural do passado, pois encerra ideias e princípios, nos quais se apoiam os governos de aplicação da intrínseca organização social e econômica do homem e a prova do seu crescimento material e intelectual. Schellenberg, 1980 Na sociedade em que vivemos, deparamos diariamente com inúmeros desafios do âmbito teórico e prático relacionado com a informação produzida pelos homens durante sua atividade dentro de determinada organização. Ao longo dos tempos, o homem procurou formas de comunicar com os demais que o rodeavam através de gestos, sonhos e outras técnicas da natureza que lhe oferecia. Mas, precisamente, por volta de 3.000 a.C. surgiu a escrita, um fator importante para o processo informacional até os tempos atuais. Dessa forma, podemos ver que foi ao longo do processo que chegamos à fase atual que a escrita, como a forma de comunicação, ganhou espaço no mundo da arquivística. Autores como Jax, Remans, Rousseau e Coutier, Cruz e Mondet sustentaram a escrita e teria tido um fator decisivo para a arquivística, consequentemente para o surgimento do objeto funcional orgânico da ciência e informação, e o que é a informação sendo um documento de suporte infracomunicacional. As pessoas físicas e jurídicas, singular ou coletiva, produzem e recebem informação no âmbito de determinado processo do negócio, seja que ela do caráter administrativo legal, financeiro ou qualquer outro fim. Nesse sentido, a informação é recebida e produzida, acumulada, que podemos anotar a materialização do processo de negócio com a informação acumulada e integrada no sistema de informação. Foi assim que propusemos elaborar um presente trabalho subordinado do tema Sistema de Informação Arquivística, caso do Museu Regional de Iuda, situada no Banco, fundada em 1957, sobre a governação do então Distrito Peixoto, Correia, O Museu estava sobre a responsabilidade de Alberto Machado Cruz, nesse modo em que o estudo está incidido no âmbito de conclusão do 2º Currículo do Ciclo de Ciências de Documentação e Informação Viviane de Arquivos, na Variante de Arquivos, captada da província de Lourdes, denominada da Santa Bandeira, de 1975, O Sistema de Informação Arquivística, no caso Museu Regional de Iuda, de Santos Garcia Simão. Situando-nos numa ótica sistemática, o Museu Regional de Iuda enquadra-se numa estrutura governamental de âmbito social, funcionando como um sistema aberto de informação, como conceito de museu, enquadra-se num sistema cultural e integra os valores dos objetos e apresentações sociais, as motivações, enfim, tudo quanto afeta e orienta o comportamento de pessoas e organizações, bem como o papel desta sociedade. Como sistema complexo, analisá-lo sobre duas perspectivas. Em primeiro lugar, como subsistema de informação de arquivística, sendo este uma da Unidade do Ministério da Cultura, em Angola. E a segunda perspectiva, estudá-la como sendo um sistema de informação arquivística, pois foi o objeto do nosso estudo. Vale lembrar que o museu existe em um ambiente dinâmico que compreende outros sistemas e, nesse sentido, os recursos humanos que ocupam o papel fundamental dentro das organizações sociais, pois interrelacionam-se com os demais intervenientes do processo e negócio em que está inserido. Sendo o Museu do Objeto de Estudo do Sistema, cujo elemento é fundamental e a formação é objetivo armazenar, tratar fornecer a informação de tal modo e apoiar funções ou processos de organização, incluindo as pessoas, o processo natural na informação hoje que trabalha, ajusta-se no contexto da abordagem do Museu Regional, diluída como um sistema de informação arquivística, fundamento do estudo. O presente estudo resulta na frequência do Seminário de Gestão de Serviços do Sistema de Informação Arquivística, Administração do Mestrado de Ciência da Documentação e Informação da Área de Arquivos, fornecido na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Até o presente momento, nota-se a inexistência do estudo e diga um aspecto do sistema de informação arquivística. Caso o Museu de Angola, pela variedade de projetos da construção, demais dos seus museus de Angola, tornando-se necessário estudar a perspectiva dos museus na visão sistêmica, pois a teoria permite estudar a estrutura do museu e a sua generalidade. O sistema da causa da dimensão do organismo é composto por várias unidades especializadas em ITE dependentes, com as suas próprias funções relacionadas com a necessidade do sistema de materializar, materializão e as informações produzidas durante os tempos. Desta organização, a informação produzida circula dentro do ambiente interno e externo. O sistema de introdução arquivística é a casa do Museu Regional Luída e da de Santos Garcia. Isso aqui é que é irrelevante? Relevante. Objetivos. Os objetivos são crucial de importância que constituem a finalidade do trabalho científico e a meta se pretende alcançar a pesquisa e indicar que o investigador realmente deseja fazer. A definição clara em objetivos que estuda o investigador na escolha da opção metodológica para atingir os mesmos. Podemos identificar neste trabalho dois tipos de objetivos e objetos em geral de objetivos específicos. Objeto geral. Como o trabalho pretende compreender cientificamente o Museu Regional, diluída no sistema de informação arquivística, alunos da teoria geral dos sistemas, pretendemos com isso conhecer a estrutura orgânica funcional do museu, bem como os seus intervenientes extremos e externos. Objetivo específico. O presente trabalho objetivo é estudar o contexto histórico dos museus de Angola, analisar o modelo de organização do Ministério da Cultura e dos seus regionais de Luída, caracteriza claramente a estrutura do museu. Resultados esperados. Com base da análise do Diploma e do Legislativo do Ministério da Cultura e do Museu, dos manuais sobre a teoria do sistema que pretendemos, incrementar a investigação relativa do sistema na informação arquivística dos museus de Angola, em particular, um sistema de informação. É em vista disso que pode concluir o importante de valorizar o estudo orgânico funcional do Museu Regional, pois constituirá um modelo de análise para sustentar o conhecimento do sistema de gestão da informação arquivística. Estrutura do trabalho que pretende, o trabalho encontra-se estruturar o quadro de capítulos, incluindo parte de uma doutora que aprendemos a informação dos estudos, problemas e aspectos e resultados esperados. Primeiro, segundo, terceiro. Metodologia. Tratamos-nos da metodologia e sentimos a obrigação de apresentarmos o conceito de metodologia e método, sendo que a pesquisa no processo racional sistemático tem como objetivo de proporcionar a resposta que os problemas existentes ao assunto a serem tratados. Torna-se fundamental a utilização e adequados dos métodos. É interessante reiterarmos que a pesquisa pode ser desenvolvida efetivamente com uma investigação bem planeada, feita de rígidas seguidas de normas metodológicas provendo da ciência. O nosso estudo desenvolveu ao longo do processo e envolveu inúmeras fases, desde a definição do tema, a identificação do problema, a delimitação do tema, procurando estabelecer o objetivo geral específico da opção metodológica. No que seja a respeito, Silvestre Araújo salinha com o seguinte. Qualquer pesquisa científica obedece etapas, ou seja, constituir como um processo que designe o desenvolvimento de uma dissertação na literatura de mestrado e doutoramento. É composto de muitas etapas relacionadas entre si, que acontecem ou não de maneira sequencial ou contínua. A etapa inicial da seleção destinada da ideia tem problemas da investigação. E aí vai seguindo mais um pouquinho. Contexto histórico do Museu da Angola. Isso aqui não interessa minimamente alguma coisa. Vamos na segunda parte. O Museu Regional de Luída do Contexto Histórico do Escrapo. Também não. Inrelevante, irrelevante, irrelevante, irrelevante. Sistema de gestão de informação arquivística. Aqui está o coma. Propostos teóricos da informação arquivística. Estes tempos mais remotos, que o homem sempre procurou se desenvolver em formas para relacionamento com o meio do envolvente. Dessa maneira surge a informação como fato de notícias ou qualquer dado de conhecimento, sendo difícil precisar quando nascem os arquivos. Considerando sua origem remota do início da escrita, entre o terceiro e quarto milênio a.C., surgindo de forma natural nos palácios e no templo, estando ligada à gestão do poder. Luís, Mondesto, Láuque, Silva... Vamos lá. Posteriormente preocupados com o futuro do registro das vivências do homem e sentir a obrigação de conservar a informação em vários suportes. A informação já tem de ser tratada desde o século passado da nossa era. A respeito que afirmam que a criatividade humana manifesta-se da data conhecida através de testemunhos como construções de objetos, textos, escritos. A escritura como surgiu e precisamos pela necessidade do homem para registrar e comunicar os seus atos e conhecimentos e sentimentos da consciência em que é preciso conservar os registros. Tendo em vista a posterior utilização, nesta perspectiva nascem os arquivos, pois a sua origem decidiu-se naturalmente desde a sua escrita e começou a estar de serviço da sociedade humana. Concretamente nas utilizações do Oriente, onde remontam as suas primeiras informações arquivísticas. Para conseguirmos, Luzer e Gagory, ou seja, afirma que o aparecimento da escrita remonta o nascimento dos arquivos. E da arquivística, bem como as novas ocupações entre as quais e a arquivologia, assim desde o homem que reutiliza a escrita para registrar a informação e que é possível seguir a evolução do suporte no qual foi escrito na mesma informação do tipo. O sistema de informação arquivística. A informação retida, os métodos de trabalho utilizados para tratá-la, bem como a evolução das funções e questões afetadas na gestão dessas informações. Por outro lado, o dicionário Terminologia Arquivística, o Conselho Internacional de Arquivos, o CIE, a arquivologia vista pela perspectiva como disciplina que trata aspectos teóricos e práticos do arquivo. E na segunda perspectiva, a vista de gestão de informação arquivística, reforçando a ideia de Silva. A definição genética ambígua das arquivísticas disciplina do tratamento dos aspectos teóricos e das práticas e as funções dos arquivos. A administração, a gestão de arquivos. Segundo ponto que remete nas ideias dos arquivos do administrativo, é para o aluno, no ponto de várias concepções, por exemplo, termos como a teoria e a prática do estudo de políticas de produção e problemas relacionados ao arquivamento funcional. E a direção é muito difícil.